Abraço, boa noite. De onde você é? Dê o seu recado. Boa noite, Mauro. Me ouve? Ouvindo bem. Tá bom. Boa noite, Mauro. Eu já participei de uma live. Você me denominou de homem-bomba. Eu lembro. Já participei. Por que foi homem-bomba mesmo? Não, porque eu falei pra você que eu era fã da Rádio Globo quando era criança. E certa vez eu fui no Rio de Janeiro e fui entrando e fui entrando sem sem ser anunciado. Aí o segurança falou aí o segurança falou você vai... Tá bom, meu filho. Deixa que o papai aqui. Você vai explodir tudo lá em cima. Enfim. Foi isso mesmo. Você chegou lá na rua do Rússia 434, onde eu trabalhei na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Não é mais lá, mas era ali o Sistema Globo de Rádio. Na época tinha cinco emissores ali. Globo AM, Globo FM, Rádio 98, Rádio Mundial e Rádio Eldorado, que depois virou Rádio CBN. E você ouvia muito a Rádio Globo, você queria conhecer o pessoal da equipe de esportes. E você foi entrando sem falar nada, foi entrando no prédio aí o cara vai segurando você não pode entrar assim porque... Não, mas eu só sou ouvinte e tal. Não, você pode ter uma bomba. É, exatamente. Eu falei, uma bomba, cara. O cara tá com uma bomba. Que sensibilidade do segurança, né? Pois é. Pelo amor de Deus. Ei, Maru, eu... Diga lá. Eu entrei, entrei rapidinho mesmo, porque esses dias vocês falaram muito em marketing, né? Aí, tipo assim, o seu canal é um bom exemplo de como fazer marketing, né? Tipo assim, eu não tinha condições, não tinha condições assim, não tinha cartão de crédito pra participar do seu canal, enfim. Minha mulher fez, eu vou participar. Por que que eu fui participar? Qual foi o marketing? Pra ter essa oportunidade de bater papo com você, né? É uma ação de marcha do seu canal. E eu mandei a gravação pro meu filho mais velho, que é seu fã. Eu não sabia que ele era tanto seu fã. Porque ele... Essa gratuada acompanha muito futebol europeu, né? O meu filho mais velho tem 18 anos. Né? O moleque chegou a chorar, rapaz. Ele tirou... Ah, tá bom. O outro tá falando aqui que ele tem a 17. Vai fazer 18 em maio, meu filho. Ele... Depois a mãe dele me falou que ele chegou a chorar. Colocou em todas as redes sociais dele. Tipo assim, ó. Meu pai conversou com o Mauro César. Bacana. Mandou um grande abraço pra eles. É ele que... Fico muito feliz aí com essa reação dele. Muito obrigado, Julão. É Pedro Otávio o nome dele. Fala o nome dele aí que aí ele vai curtir mais ainda. Pedro Otávio, grande abraço. Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Saudações pra você. Muito sucesso, garoto. Feliz aniversário já antecipado, já que agora em maio ele faz aniversário. Então tá bom. Um abraço, Mauro. Eu sei que essa participação é bem rapidinho. Vamos dar espaço pras outras pessoas. Um abração. Legal. Juvan, valeu. Obrigado. Qual o nome do garotão do seu lado? Luiz Alberto. Eu esqueço o nome dos filhos. Só tem dois e troca o nome. Exato. Luiz Alberto. Olha, você troca o nome. Você troca a idade. Ele te corrigiu. Exatamente. Porra, Juvan. Fala aí o nome dele aí. Luiz Alberto. De homem bom você vai virar, sei lá, homem sem memória, porra. O homem com mal de Alzheimer. Valeu, Juvan. Você é um cara muito divertido. Valeu, meu camarada. Então tá bom. Um abraço, Maurão. Um abraço. Ah, esse link eu vou mandar pro meu filho também. Pra mim é no finalzinho dele, viu? Isso. Manda pra ele lá. Grande abraço. Então tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.